o Itajubá está recebendo agora com muita honra o chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal, professor José Arnaldo Montivec, professor José Arnaldo, é um grande prazer, uma grande honra recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, prazer estar aqui, prazer falar com os seus ouvintes, né? E tentando informar a nossa sociedade sobre coisas importantes que estão acontecendo aqui no nosso meio acadêmico, no meio industrial, no para o bem aqui da nossa comunidade. E andar acontecendo coisas muito, muito importantes, né, professor José Arnaldo? O governador de Minas, Romeu Zema, esteve aqui em Itajubá e uma das dos locais onde ele concentrou a sua visita, além de ter passado lá em Santa Rita, parabéns em Santa Rita, pelo evento, pela inauguração do 5G, muito legal, um grande abraço ao professor, meu amigo Rinaldo Duarte, estaremos nos vendo em breve aqui no Conexão Itajubá e meu caro professor José Arnaldo, ele foi a Unifei. Sim. Na Unifei tinha uma reunião secreta, segurança barrando na porta, e depois teve outra reunião só com as pessoas que tinham dado nome, também foi uma reunião, uma, uma apresentação muito prestigiada e outras reuniões que as pessoas não estão sabendo e que nós vamos aqui falar. Primeiro, na reunião secreta, eu tenho que perguntar, o que que foi dito? Não tem problema. A reunião não diria que é a melhor, a melhor palavra. Não é secreta, tô brincando. Pra, pra rotulá-la, seja de secreta, ela foi uma reunião reservada. Isso. E ela tinha que ser assim pela natureza do, do, do que nós távamos discutindo e não poderia ser na amplitude que foi no auditório, porque senão a gente não teria encaminhamentos que foram decididos nessa reunião. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos de ter muitas pessoas importantes relativos ao que tem interesse no projeto do laboratório de alta tensão aqui na nossa cidade e que estiveram sentados na mesma mesa pra poder ver uma estratégia de como é que a gente pode conduzir isso. Então, por isso, foi uma reunião reservada. Quando a questão da segurança, quando tem deslocamento de pessoas importantes aí no mundo, principalmente político, como é o governador, a gente é refém disso, né? O próprio, até cumprimento aqui, nosso tenente coronel Colley, que teve lá presente, mas a gente é passageiro. A segurança do governador, ela toma conta de tudo e por outro lado, além de, dessa questão, né? No caso do Zema, segundo a própria segurança, ele ainda até tranquilo com isso, ele não gosta de muita segurança, mas mesmo assim, foi tomado muito cuidado por causa da presença dele lá e por isso que teve todo um protocolo pra ser seguido. Tá. E na reunião reservada, a gente... Qual foi o conteúdo? É, a reunião dessa reunião que foi preferencialmente, que eu digo que foi reservada, né? Foi uma reunião pra discutir de uma forma que todos os participantes que podem ajudar na condução desse, dessa questão do laboratório, pudesse interagir pela primeira vez numa única sala de reuniões e tentar achar alguma estratégia. E foi isso que foi discutido lá. O professor da Goberto, ele, ele presidiu essa reunião, ele fez uma apresentação, ele foi responsável pela apresentação dos números que a gente tem. É, a universidade não tem gestão direta sobre o projeto, mas a gente tem, pela nossa tradição e energia, esse laboratório, ele é muito significativo pra esse ecossistema aqui da nossa cidade. E a Unifei não pode ficar parceira e nós estamos nos voluntariando, assim como várias outras pessoas, na tentativa de achar um caminho pra solução deste laboratório. Esse é um laboratório do sistema FIENG, SENAI, que teve as suas obras interrompidas. Exatamente. E foi feito um trabalho junto ao governador no sentido de reativar as obras. O que nós estamos tentando é que, basicamente, como você disse, esse laboratório, a principal responsabilidade de condução e gestão é do SENAI. Só que na mudança de governo, esse laboratório, a administração estava em Brasília e foi devolvido pra FIENG de Minas, em Belo Horizonte. Então, toda discussão pra solução desse problema passa pelo presidente, pela FIENG. E nós tivemos o prazer de recebê-lo ontem aqui, nessa, ele ficou com a gente o tempo todo, participou dessa reunião e ele é a pessoa que vai ter que encabeçar qualquer discussão que vai seguir. E, claro, que como tem recursos também do Estado, a participação do governo, que foi, agradeceu ao Bilac, né, que nos ajudou muito nisso. A gente teve em Brasília com o Bilac, lá na CNI, junto com o prefeito Rodrigo e com o Dagoberto. Que agora é secretário de governo. E agora ele, na época que, não falo, três semanas atrás, ele ainda era deputado e ele passou a ser secretário, o que facilitou, porque essa reunião deveria ter acontecido, poderia ter acontecido em Belo Horizonte e eu acho que, é, com a influência do Bilac, acabou trazendo essa reunião pra Itajubá, o que foi absolutamente importante pra universidade, pra cidade e pra região, né. E eu, como o Dagoberto abriu a sessão da tarde, né, lá no, no nosso auditório, quando o governo vem pra dentro da universidade, preferindo um, um, um palanque acadêmico, um palanque científico, alguma coisa de bom deve tá acontecendo. Com certeza. Então, essa nossa região aqui, a gente tem conversado muito com todos, com todos nossos interlocutores em Brasília, em Belo Horizonte, né, e a gente fala que Itajubá, Santa Rita, esse eixo de desenvolvimento, pode ser um exemplo para o nosso país. O pessoal precisa ver com mais atenção o que tá acontecendo aqui, porque aqui tem notícia boa pra ser dada pro país. E eu acho que foi uma oportunidade ímpar, embora foi muito rápido a vinda do governador, foi um privilégio tê-lo dentro da universidade e não no outro local. Isso mostra o que que nós podemos eventualmente esperar num futuro próximo. Com certeza absoluta e o ouvinte, o internauta pode esperar que provavelmente tá vindo coisa boa aí pela frente. Então, nós tivemos uma visita aqui em, podemos colocar em três momentos importantes. A primeira foi aquela reunião reservada. A segunda, uma apresentação do sistema, do ecossistema de Itajubá. Sim. Ao governador e a equipe. Sim. No auditório da elétrica da Universidade Federal. Exatamente. E o terceiro momento? O terceiro momento aconteceu em duas frentes, né, o governador se deslocou pra poder conhecer. A Eli Braz. A Eli Braz. E o, pra, pra, pra nossa agradável surpresa, né, no final da apresentação lá no auditório da elétrica, o presidente da FIENG, o Flávio Roscoe, ele me chamou e falou, olha, eu gostaria de continuar uma conversa com a reitoria e pra gente ver outros detalhes. Isso não estava planejado, mas aconteceu, nós subimos pra reitoria e nessa reunião fez parte dessas reuniões. Eu gostaria muito de destacar que, como o assunto é muito importante pra nossa cidade, para o sistema todo aí de ciência e tecnologia, muita gente quer ajudar, mas a gente tem concentrado todos os esforços em duas pessoas principais na condução da possível solução desse problema, que é o prefeito Rodrigo Riera e o nosso reitor, o professor Dagoberto. Então, todas as estratégias têm sido discutidas com esses dois personagens, né, importantes aqui na nossa cidade, pra que a gente conduza esse problema de uma forma organizada. Então, tem muita gente nos ajudando aí, mas voltando a ressaltar que nós estamos conduzindo todas as possíveis soluções com a anuência e com, e na frente com o Dagoberto e o Rodrigo puxando toda a discussão. E, então, nessa reunião estava presente, estava eu, o Dagoberto, estava também outras pessoas e, inclusive, representantes da prefeitura, o Carlos Conte e o Bissacô, que têm sido os dois secretários do prefeito, que têm ajudado nessa discussão, fazendo uma interlocução direta com eles, né. O Cristian, também, vice-prefeito, não esteve nessa reunião, nessa reunião, mas também ajudando nessa discussão. Nós estivemos em Belo Horizonte, ele teve com o Bilac logo em seguida, quando ele, logo depois da posse. Então, todo mundo tentando ajudar, organizado dessa maneira, e nós tivemos uma conversa muito franca ontem sobre tudo que está acontecendo, sobre todos os detalhes do projeto, e o Flávio, ele percebeu que o que nós queremos é ajudar nessa discussão. Essa é a minha opinião. Então, nós nos voluntariamos, outras pessoas também, como tem o professor Policápio, tem o professor Mário Neto, todo mundo ajudando, que tem alguma contribuição para dar, e ele sentiu que ele não está sozinho nessa discussão, como representando a FIENG. Existe uma série de outros personagens, entre eles a Universidade Federal Tajubá, que pode usar da influência que nós temos com o governo federal, para poder tentar achar um caminho para a solução desse laboratório. E é isso que foi o principal resultado dessa discussão. Nós vamos elaborar uma estratégia de como continuar com essa conversa de uma maneira organizada, para a gente ver outros interlocutores, uma vez que o governo do Estado está com problemas financeiros para arcar com despesas financeiras que tem nesse projeto. Graves, inclusive. Com certeza. Problemas financeiros graves. Você viu, você teve lá, você viu o governador se manifestando sobre, inclusive, recuperação de estrada. Sim. Minas Gerais é maior que a França, e nós temos apenas 75 milhões para recuperação de estrada, o que é absolutamente nada. Nada. Para um Estado deste tamanho. Então, nesse sentido, nós estamos querendo ajudar. Agora, com certeza, se a gente chegar em qualquer que seja as nossas alternativas, mas com apoio da prefeitura nossa aqui, que já temos, da reitoria que nós temos, do governador, não é? Do secretário do governador e do, e agora também do presidente da FIENG, a gente acredita que nós vamos ter uma frente de pessoas com muita influência para achar a solução de uma maneira mais fácil. Essa solução passa por dinheiro. Com certeza. E passa por tempo. Sim. Dinheiro nós sabemos que vai ser uma dificuldade, vai ser uma, vai ser uma, uma, ficar peneirando na beira do rio, fazer bateia e ficar caçando pérolas, né, nas ostras. Eu lhe pergunto, vai ser, e quanto a esse, o outro aspecto, que é o aspecto, vamos chamar de diplomático, junto a FIENG, junto a todos esses parceiros. Considerando tudo isso, existe perspectiva de que esse laboratório retome as suas obras para que ele se encerre ainda esse ano ou isso é uma, é um futuro ainda nebuloso? É um futuro que nós vamos ter que, é, não ter uma resposta. Gostaria muito que chegar a falar assim, é mês que vem, é mês que vem. Não, não, não é, porque se você olhar, é um investimento, é grande, é um investimento em torno de quatrocentos e cinquenta milhões. Então não é qualquer investimento e a solução, se ela existir, ela também vai ser, tem que ser trabalhada. Espero te dar uma, ou quem sabe o prefeito, junto com o nosso reitor, trazer essa notícia pra você proximamente. E que seja breve. Professor Zé Arnaldo, só gostaria que pra gente encerrar, o que o senhor rememorasse pra nós, porque nós falamos desse laboratório aqui, já tem um bom tempo. Sim. Né? Da importância de um laboratório como esse pra Itajubá e pra região. Porque é um do, é o maior laboratório de testes de altas energias, de alta tensão, da América Latina. Sim. É, é, vai pra ser um dos principais laboratórios do mundo, né? E com certeza um dos principais do Brasil, eu diria que não é pra região, não é pra cidade. Esse laboratório é importante pro Brasil. Ele, por isso que a gente tem a perspectiva de que o governo federal tenha outro olhar pra isso. Nós temos uma tradição muito grande em energia em Itajubá. Daí a escolha do local. Da escolha, pela competência que tem aqui, faz os outros fatores, mas esse laboratório, ele não é pra Itajubá, é um laboratório para o Brasil e vai se desenvolver tecnologia pra poder sustentar um desenvolvimento baseado em tecnologia proximamente. Essa é a nossa expectativa e é por isso que nós estamos brigando por essa causa, porque é uma causa boa de de lutar por ela. Com certeza. Professor Zé Arnaldo, olha, muito obrigado por ter vindo o nosso programa pra esclarecer aí o que que houve nessas reuniões reservadas, a gente fica muito feliz que o presidente da FIENG tenha continuado aqui, o Roscoe tenha continuado aí pra ir animado em tocar o barco, porque até algum tempo atrás a FIENG tinha até jogado a toalha, né? E e e e essa essa questão passou pra nível federal, então volta pra nível estadual e os mineiros vão saber tocar esse barco pra frente. Tomara, então eu acho que ontem foi uma reunião, um dia muito importante pra gente, por vários motivos, eh as pessoas virem aqui e ver o que que nós estamos fazendo é muito importante e para esse projeto eh específico foi a primeira vez que juntou todos os personagens, né? E eu acho que todos que participaram dessas reuniões saíram animados com a perspectiva de que tá todo mundo muito disposto a sentar numa mesa e ver qual são as alternativas que nós temos. Isso é muito importante. Professor José Arnaldo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Otávio. Esse foi o professor José Arnaldo Montivec, que é o chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal de Itajubá, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.